Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na chácara, eu resolvi gravar o início do nosso trabalho, quer dizer, eu já gravei um videozinho outro dia aí, né? Mas eu tô mostrando pra vocês aqui, hoje como tá, né? E vou mostrando no decorrer do tempo, como que vai ficando, tudo nesse mesmo video, tá bom? Olha aqui, gente, o trabalho que tá dando isso daqui, vocês não tem noção. Olha, isso aí era de pinheiro, que amontoaram tudo, nós já tínhamos metido fogo, mas isso aí tá cheio de madeira aí de baixo, cheio de aranha, perigoso, de cobra. Eu já amontoei tudo isso aí, ó. E, olha, ali tá a zaralcária. Oi, gente, hoje é outra semana, nós já metemos fogo nos montes e ainda tem muita, tem bastante ainda madeira espalhada, lá vem meu marido. E o meu marido tá contratando aqui, eles já começaram a pôr os palanques pra pôr cerca, já estão colocando. E eu já retorno nesse mesmo video, com o andamento, mostrando pra vocês como que tá ficando. Hoje é 20 de janeiro de 2020, comecei a gravar esse video o ano passado, né? E hoje nós contratamos a máquina pra destocar o terreno, olha que maravilha que tá ficando. Olha só, aqui vai ser a nossa casa. Pra lá, lá não dá pra ver a rua daqui, é a rua. E, então é isso, gente, eu vou trazer tudo nesse mesmo video pra vocês verem, tá? Tudo nesse mesmo video eu vou trazer pra vocês, até, talvez eu vou postar esse video em 2021, não sei. Não sei, Deus é quem sabe, né? Eu comecei a gravar em 2019. Agora, começo de 2020. E vamos ver, que eu quero ir mostrando o andamento da chácara, tudo num video só, tá bom? Olha, gente. Que maravilha é essa máquina, né? Quando que nós íamos a destocar isso aí, nunca? Olha pra isso. Muito que nós íamos a destocar isso aí, é tudo pinos. Esses troncos aí, não adianta nem querer usar. Ele é pinos, ele apodrece muito rápido. Olha só. Olha o mapa. Oi, gente. Hoje é 27 de fevereiro e eu vim trazer pra vocês o andamento da chácara. Olha aqui um tronco, ó. Esse tronco é madeira boa, ó. Eu vou usar ele no jardim. Tá um pouco queimado, mas eu vou dar uma restaurada nele. A nossa cerca já está estendida, a cerca de arame. Eu hoje plantei alguns oropronobis ali na cerca. Ali eu tenho uma pedra que eu quero deixar pra decorar o jardim. Apesar que as pedras aqui são todas feias. Tem uns lixinhos aqui, que é porque a gente tava plantando a certífera. Depois eu vou juntar. Eu fiz essa flor aqui em formato de pneu. Ficou bonita, né? Depois pintadinho. Aqui plantei umas hortências provisórias. Não vai ficar aqui. As hortências. Eu quero fazer uma fileira de hortências ali, ó. Rente a cerca. Rente a cerca, não. Rente esse pinheiro aí, ó. Mais ou menos nessa direção do pinheiro. Aqui assim vai ser a estrada, ó. Ó, aqui vai ser a estrada. E aqui o jardim. Ali, ó, o pomar. Meu marido já plantou bastante planta. Ali está a zaralcária. Lá pra frente vai ser a nossa casa. Se Deus quiser, né? E aqui eu já plantei algumas plantas. Só que eu tava sem pneu. Eu vou pôr todas em pneu. 11 horas, manacau, agave. Esse aqui eu já arranquei hoje e coloquei pneu. Ó, esses aí, ó, eu plantei todas hoje. Eu tô aparecendo. Elas estão bem derrubadinhas porque tá um sol. Espero que pegue ali um saco que eu trouxe as plantas e depois eu ajunto ele. Olha só que pecado, né? Minha mini 11 horas. A minha mini rosinha. Aquela que dá aqueles cachos lindos que eu tinha lá em casa. Olha só que pecado. Só que eu precisava arrancar de lá, tirar de lá. E torcer pra que ela pegue, né? Então, ó, aqui ficou assim. Olha quanta de pedra que tem aqui, ó. Ainda não deu tempo de eu a juntar. Não sei se hoje eu vou conseguir a juntar. Porque logo nós vamos pra casa. Que é quase duas horas de viagem até chegar em casa, então. Ó, eu fiz esse mini jardim aí com essas pedras feias aí, ó. Aqui plantei umas beldroegas aí só pra... Que eu ia jogar fora. Pra não jogar fora, eu plantei aí, né? E aqui eu vou pôr um vaso virado. Pretendo, essas pedras eu vou lavar bem elas. Quando tiver tudo gramadinho, eu vou pintar elas. Né? Aí acho que fica bonito. Então, tá assim, ó. Esse aqui é um pastinho que foi semeado na chácara toda. É um... Nossa, esqueci o nome desse pasto. Oxe, esqueci o nome desse pastinho aqui. Os cabritos gostam de comer. Os animais gostam de comer. Ele cresce bem altinho. É pra segurar a terra. Porque a gente não vai semear, não vai plantar grama já. Porque pra plantar grama, olha, a gente vamos ter que preparar muito bem essa terra. Porque olha de pedra. E olha que pedra feia que é. Olha só. Aí vai ter que juntar bem essas pedras pra poder plantar. Então é isso. Eu venho trazendo pra vocês, nesse mesmo vídeo, o acompanhamento. Eu não sei quando que eu vou postar esse vídeo. Eu falei que talvez ia postar ano que vem. Não, não. Acho que eu vou postar esse ano. Só que não sei quando, tá bom? Oi, gente. Hoje é 13 de março. E nós estamos aqui amontoando as pedras. Olha, eu vim mostrar aqui pra vocês o tanto de pedra que tem nesse terreno. A gente vai ter que amontoar tudo. E ainda depois, meu marido vai comprar umas carradas de terra, de barro, né? Bom, soltinho. Pra jogar aí por cima. Nós estamos amontoando porque a gente tava juntando com o saco. Mas aí tava muito pesado, muito difícil. Semana que vem nós vamos trazer o carrinho de mão, a carriola, né? Pra carregar e amontoar. Estamos amontoando ali, ó. No pé do pinheiro, em volta da cerca. E assim tá ficando. Lá tá meu marido, ó. Exausto. O sol tá de lascar. Nós vamos ter muito trabalho aí ainda. E eu venho trazendo pra vocês, tá bom? Nesse mesmo vídeo. Oi, gente. Hoje é 26 de março. Nós viemos acampar aqui na chácara. Ali está a nossa barraca. Aqui está o nosso café da manhã. Ali tá fervendo uma água. O marido tá ali cuidando. Aqui é a nossa churrasqueira. Já assamos carne ontem meio-dia e ontem à noite. E olha, olha o clima. Que delícia. Uma neblina. E tá um tempo seco. Nós estamos aqui na... Dia 26 de março, né? Quarentena aí do coronavírus. Mas aqui não tem perigo nenhum. Olha lá o nascer do sol. Que lindo. Eu vou pausar e vou lá embaixo mostrar pra vocês o nosso trabalho de ontem. Aqui tá uma carrada de barro. Essa nós vamos espalhar hoje. Gente, só vim mostrar pra vocês ver o sofrimento que nós estamos tendo com esse barro, com essa terra. Isso aqui, ó, parece concreto. Vocês não tem noção. Pra desmanchar esses torrões aí. É a terra toda. E o cara falou que não tem uma terra vermelha bonita, igual lá em Joinville a gente encontra. É essa terra aí, ó. Tem terra branca, tem terra preta, tem terra vermelha, tá? Uma cara de terra ruim e horrível pra espalhar. Então, aqui, esse aqui, ó, é os montes que meu marido coloca. Eu tenho onde não vencia, porque é muito trabalhoso desmanchar esses torrões. E aí meu marido vai puxando e eu vou desmanchando. Mas tá ficando bonito, né? Aqui, pelo menos, agora vai dar pra plantar grama, porque era puro pedregulho. Esse aqui ainda tem que desmanchar melhor, mas esse aí com o tempo. A gente não tem pressa também, né? Vai ser comprada uma carrada de esterco de galinha. A gente vai em um aviário que o vizinho falou que tem aqui. Aqui é o nosso vizinho maravilhoso, ó. Pensa num vizinho gente boa que nós temos aqui, graças a Deus. Vamos ter, né? Olha, tá ficando bonito. Olha lá, minha rosa já floriu. Olha só. Esses pneus vão ser mudados aí, porque eles estão todos desalinhados. Estão bem, bem. E ficaram enterrados, né? Eu não quero eles enterrados. Vai ser mexido aí, vai ser organizado melhor. Meu marido disse que tá tudo torto, e é verdade. Eu coloquei assim, meio no improviso. Então, olha gente, ali tem duas araucárias, fica na nossa chácara. Lá tem mais duas, que lá vai ser a nossa casa, vai ser lá perto, né? Ali tem mais uma, ó. Olha a mata. A cerca já está toda pronta. Aqui tem mais uma, que fica também dentro da nossa chácara. Que maravilha, né? E lá pra baixo, no mato, lá tem mais seis araucárias, não? Mais? É doze araucárias todas no terreno todo. Ou seja, vamos comer muito pinhão, se Deus quiser. Ali tá as penozinhas do vizinho. As galinhazinhas. Ali tem um pé de dalha, que já tava aí. Agora é meu, né? Eu acho. Então, é isso, meus queridos. Até um outro dia, que eu venha gravar aqui, mostrando o andamento pra vocês. Oi, gente. Hoje é primeiro de abril. E hoje eu vou finalizar esse vídeo. Talvez eu poste hoje mesmo. Porque hoje é dia de eu postar vídeo. Eu estou aqui na chácara, não postei de manhã. Talvez eu vou postar. Talvez não. Eu vou postar hoje, né? Quando chegar em casa. Estamos aqui. Viemos ontem. Acampar aqui novamente. Meu genro veio também. Ali está as três cadeiras. Estávamos sentados. Lá está meu marido. Juntando pedra. Muita trabalheira. Mas, sonhos se realizando aos poucos. Olha. Está ficando bacana. Muita, 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 muita pedra. Muita pedra. Essa terra aí, a gente vai pôr nos buracos, onde tiver, onde tiver pedra muito grande. Meu marido não quer arrancar. E aí vamos pôr essa, olha lá, as pedras uma em cima da outra. Fazer bastante trabalho com pedra aqui. Olha ali, gente. De tanta pedra. Olha. Olha, nas pomarzinho aí, já tem várias frutíferas. Olha lá as aralcárias. Lá vem meu genro. E está muito seco aqui. Seco, 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 seco. Aqui ainda tem que... De molir melhor esses torrões. Aqui está o meu jardinzinho, que vai ser melhorado. Então, meus queridos, me deixem nos comentários o que vocês acharam da nossa chácara, da evolução. Eu estou bem contente, assim, muito trabalho, muito cansativo, mas estou bem satisfeita. E eu vou gravando mais vídeos. Vou deitar minhas luvas e minha máscara, porque eu tenho bronquite, aqui tem muito pó. E eu vou gravando mais vídeos. E mais pra frente eu posto... Eu vou postando, né? Conforme a evolução da chácara, eu vou gravando os takes, depois vou juntando, né? Pra montar num vídeo só. Então, é isso. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.